Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é a explicação da quinta semana do nosso PET volume 3. O tema dessa semana é o plano cartesiano. Inclusive tem um vídeo bem inicial de plano cartesiano. Vou deixar aqui no card para vocês darem uma conferida lá. Bom, a apresentação. Duas redes perpendiculares dividem um plano em quatro regiões. Essas redes perpendiculares, quando graduadas, são chamadas de eixos cartesianos. E geralmente são indicadas por eixo x, que é o eixo horizontal, e y, que é o eixo vertical. O eixo horizontal é chamado de abcissa. Vamos fazer essa representação aqui então? Colocar aí as duas retas. Bom, temos então que a horizontal é o eixo x, né? E aqui é o eixo y. Lembrando que tem continuidade, né? Porque são retas. Bom, então o eixo horizontal é chamado de eixo das abcissas. E o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. O ponto de encontro dos eixos é chamado de origem. Então, olha só, esse ponto central aqui é chamado de origem, representado pela letra O. O plano com esse sistema de eixo é chamado de plano cartesiano. Podemos localizar pontos do plano. Veja os exemplos. Então, a gente vai ter exemplos lá, só que, olha, aqui a gente tem o primeiro quadrante. Aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, né? São as quatro regiões aí do nosso plano cartesiano. Bom, partindo da origem do plano cartesiano, onde está o número zero e andando três unidades para a direita e duas unidades para cima, localizamos o ponto A. Assim, dizemos que o ponto A está na terceira posição em relação ao eixo horizontal e na posição 2 em relação ao eixo vertical. Bom, pessoal, sobre a escrita de um ponto, né, a gente vai sempre respeitar essa ordem aqui, ó. Vou até colocar de marca terça para ficar bem em destaque aqui para vocês. A gente sempre vai respeitar essa ordem. A gente vai colocar, primeiramente, o valor que representa o x e depois o valor que representa o y. Então, por exemplo, no caso do A, qual o valor de x aí para esse ponto A, né? Olha só, ele está na casa ali do 3 no eixo x, assim como para o eixo y é o 2. Então, a representação desse ponto A vai ser A igual 2, opa, então A vai ser igual a 3 e 2. O ponto B e o C, a gente vai ver agora, olha lá. O ponto B, então, a gente tem ali ele com o valor de x igual a 5 e para o valor de y igual a 4. Então, esse ponto aí vai ser representado como 5 e 4. Já o nosso ponto C ali, para fechar, ele está para o x igual a 2 e para o y no 3. Então, ele vai ser representado como 2 e 3, certo? Bom, vamos lá, então. Indique o plano cartesiano os pontos A, 4 e 1. Bom, aqui já está escrito ali, mas a gente pode também fazer, olha só. O ponto A está para o x igual a 4 e está para o y igual a 1. Então, o ponto A vai ser 4 e 1. O ponto B está, olha lá, no ponto x igual a 1 e para o y igual a 4. Então, está ao contrário do ponto A. O ponto C está com x igual a 2 e o y igual a 5. Então, C, x vale 2, y vale 5. Para fechar o ponto D, o valor de x é igual a 5, o valor de y é igual a 2. Temos mais um caso aqui, vamos lá. A gente tem o ponto A. Olha só que interessante. O ponto A, ele está em cima do eixo y. Isso significa que ele está em qual valor de x? Olha lá, está para o valor 0, né? Então, ele tem para o x 0 e o valor de y igual a 2. Já o ponto B, que está sobre o eixo x, ele é 0 para o y, né? E qual valor de x ele tem? O valor 2. Já o ponto C vale 4 para x e 0 para y, né? O ponto D está no eixo y, né? Então, ele tem o valor de x igual a 0 e para o y vai ser o 4. Para fechar, então, o ponto E, que está aí no ponto 3 e 3. Bom, neste plano cartesiano, temos representado um heptágono de vértices A, B, C, D, F e G. E escreva os pares ordenados que representam cada vértice, né? Então, olha só. A gente tem o A valendo aí x igual a 0 e y igual a 1. O ponto B valendo 2 e 0. O ponto C valendo 7 para o x e 0 para o y. O ponto D valendo ali 5 para o x, né? E para o y, 2. O ponto E, lá em cima, também está valendo 5 para o x. E para o y, 3. O ponto F vale 4x e 4y. E para fechar, o ponto G, que está valendo 0x e 5 para o y. Bom, marque nos planos cartesianos os pontos A, 0 e 0, B, 5 e 0, C, 5 e 3 e D, 2 e 3. Em seguida, liga os pontos nesta ordem para formar um polígono. Então, já está aí representado os pontos A, 0 e 0, B, 5 e 0, C, 5 e 3, D, 2 e 3. E aí, na segunda imagem aqui, representado a ligação desses pontos. Bom, pessoal, então essa foi a nossa explicação dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhe os vídeos que estão saindo no canal também. Então, um forte abraço e até o próximo.